Em dois alunos com visão normal, fato que possui um objetivo específico? Um projeto de integração, porque a integração é um dos princípios maiores da educação especial a nível mesmo de Brasil e de mundo. Então a gente precisa integrar esse deficiente visual à sociedade. Então a gente pode fazer essa integração vice-versa. Da mesma forma como a gente pode educá-los aqui e depois integrá-los na sociedade lá fora, a gente pode trazer também os alunos de boa visão para se integrar com eles aqui dentro da nossa instituição de cegos. E a gente tem observado que essa integração tem sido uma coisa muito favorável, esse convívio tem sido muito favorável tanto para eles, deficientes visuais, como para os alunos de boa visão. Porque os alunos de boa visão passam a ter um espírito e um sentido de humanidade maior. Eles passam a se preocupar mais com aquilo que é problemática do deficiente visual. O deficiente visual, por sua vez, também procura colher mais informações junto com ele. O que é que você está vendo? Me informe melhor o que é que você está vendo nessa paisagem. Narre para mim. Então essa linguagem, esse convívio tem sido uma das coisas ponto básico nesse projeto de integração que a gente lançou mão no Instituto de Cegos em 1998, continuamos nesse 1999. E toda a equipe da escola, assim, no processo de avaliação desse projeto, foi, assim, todos unânimes, favoráveis à continuação desse trabalho nesse 1999. E a gente sente que é uma coisa muito boa, tanto para o deficiente visual, como para o aluno de boa visão. O curso de especialização em deficiência visual, oferecido pelo Instituto, possui uma carga horária de 460 horas a aula. No seu conteúdo, como usar o Soroban, a matemática dos cegos. O curso tem o objetivo de capacitar professores na área de educação de deficiências visuais, porque a gente no Estado tem uma carência muito grande de professores nessa área. Então a sociedade oferece esse curso que só era oferecido até então no BGM Constante. E já o terceiro curso de formação, e a partir desse curso ele tem uma validade nacional, reconhecido pelo Conselho de Educação, certo? E é um curso que dá capacidade a professores, técnicos, psicólogos, terapeutas, a profissionais da área de educação e saúde, a trabalhar com deficiência visual. Na área da saúde, a Sociedade de Assistência aos Cegos possui um hospital e uma clínica que faz atendimentos particulares e pelo SUS, com metas bem definidas. A primeira meta, o que foi? Tirar o cego da rua, botar dentro de uma entidade, depois profissionalizar esse cego, essa pessoa cega, que já era adulta e tinha uma maneira de viver, que era mendigando. Então isso foi, eu tenho a impressão que isso foi a meta mais bonita da Sociedade de Assistência aos Cegos, né? Foi essa aliança entre Rótari, LPA, Legião Brasileira de Assistência, através do historiador Raimundo Girão Barroso, né? Doutor Helio Góes, o padre Arquimedes Bruno e muitos outros. Quer dizer, essa aliança no sentido de tirar, pela primeira vez na vida, uma pessoa cega da rua, para que ela pudesse não ficar asilada, e sim começando a estudar, começando a se profissionalizar. Essa foi a grande primeira meta alcançada. E sobre o banco de olhos, as doações estão correspondendo? Bom, as doações elas vão acontecendo, né? Essa nova lei, que realmente eu acho que é uma lei muito avançada, que nós não temos condição de absorver a lei, porque parece-me que o povo ainda não gosta de democracia, eu digo muito que essa lei do senador Lúcio Alcântara foi a lei mais democrática que eu já vi, porque era uma lei na qual, é uma lei na qual, é bastante o indivíduo dizer que não quer, né? Você não quiser ser doador, ele não é doador. Então, realmente, essa lei, ela chegou, e se ela fosse aplicada, digamos assim, na íntegra, se ela pudesse ser aplicada na íntegra, se não tivesse sido esse veto do ministro, nós teríamos já praticamente resolvido muita coisa das pessoas que, daquela necessidade das pessoas que precisam de transplante de órgãos. Bom, depois de você ter visto aí um pouco do muito que faz a sociedade de assistência aos cegos, vamos conversar com a sua presidente, a dona Josélia Sá e Almeida. Dona Josélia, fala-nos um pouco da história da sociedade de assistência aos cegos. Como surgiu? A sociedade de assistência aos cegos, ela foi criada em 1942 por um grupo de amigos, liderada pelo doutor Hélio Góes Ferreira. Eram pessoas do Rotary Clube e doutor Hélio também. Então ela foi criada exatamente para tirar da rua a pessoa cega, que era um pedinte, que era um pobre coitado. Então ele trazia essas pessoas aqui para dentro. Esse foi o início da entidade. Depois ela foi crescendo, ela foi mantendo escola, ela teve uma participação do Estado também, eram professores do Estado. A princípio ela foi logo uma escola e uma prevenção. Ela tinha também uma parte de prevenção. E durante muitos anos ela se manteve assim, com a ajuda de pessoas, de doações, de voluntários. Ela se manteve dessa forma. Depois ela foi se modernizando. O que é que eu digo para modernização? Ela foi se automantendo, vendo a necessidade de sair dessa parte de doação, dessa parte de, como se diz, de receber verbas governamentais, porque nunca a gente podia aplicar aquela verba, nunca chegava numa hora certa. Sempre a gente fazia um plano e essa verba chegava muito tarde. Então, nos 34 anos, mais de 34 anos que eu estou aqui dentro, eu assisti, eu vi passar todo esse processo, dessa parte de muita necessidade, para essa parte de alta afirmação. Essa modernização, por assim dizer. E então foram criados setores de sustentação da casa. E a partir daí foi o crescimento. Deixou de haver o internato. Houve a integração da família da pessoa cega aqui dentro, porque ela depositava a pessoa cega aqui, e a pessoa ficava aqui dentro, e abandonavam, deixavam. A merceda, a sorte, iam embora, desapareciam. Então, isso aí foi que foi a grande necessidade que nós vimos é de tirar essas pessoas, integrar as famílias, procurar as famílias dessas pessoas, integrar os cegos com as famílias, e por aí começou. Quer dizer, o resgate da dignidade dessas pessoas. Elas eram revoltadas, elas eram abandonadas, era como se fosse um depósito. Então, isso aí fez com que elas crescessem. Hoje, você vê a pessoa cega como telefonista, a pessoa cega revelando radiografias, a pessoa cega sendo radialista, quer dizer, bem-sucedida. Ana Josélia, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho prestado pela Sociedade de Assistência aos Cegos. Eu quero parabenizar esse programa, porque é um programa que está divulgando isso. Isso é um espaço que a televisão devia dar para divulgar boas coisas, porque, na verdade, não se conhece os trabalhos que são feitos. Vocês têm aí um potencial imenso para divulgar. Bom, gente, o Conhecer está terminando. Se você deseja participar de alguma forma, ligue para a TV Diário, o programa Conhecer. Rua Tomás Ascioli, 1677, Dionísio Torres. Ou ligue para a produção no telefone 266-9190. Ponefax 266-9196. E para encerrar o programa de hoje, o pensamento de Auguste Coelho. Somos o que fazemos, e sobretudo aquilo que fazemos para mudar o que somos. Valeu, gente. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau.